Pobrezinha me falou que o filho de fazendeiro Quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro Pobrezinha me falou que o filho de fazendeiro Quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro Chote, quente ao rio, por aqui é uma magalhães Pobrezinha me falou que o filho de fazendeiro Quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro Pobrezinha me falou que o filho de fazendeiro Quis ficar com ela, mas ela quis o vaqueiro E ela disse vojô, ela disse vojô De repente vir, então tu dois dá pra fazer amor Ela disse vojô, ela disse vojô De repente vir, então tu dois dá pra fazer amor Se quiser fazer amor, pode vir, vaqueira atualizar, vaqueira não está sozinho Se quiser fazer amor, pode vir, vaqueira atualizar, vaqueira não está sozinho Vagueiro tem que ter duas paixões, uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão Vagueiro tem que ter duas paixões, uma pra levar pra cama, outra pro seu caminhão E ela disse, foi show, ela disse, foi show, é bem dividido, chique é resto E ela disse, foi show, ela disse, foi show, é bem dividido, não vou dobrar, fazer amor A patrocinha me falou, que tudo vai acender, eu quis ficar com ela, mas ela quis ouvir Não vou dobrar, mas ela quis ouvir E ela disse, foi show, foi show, é bem dividir, não vou dobrar, fazer amor E ela disse, foi show, ela disse, foi show, é bem dividido, não vou dobrar, fazer amor Se quiser fazer amor, pode vir, vaqueira atualizar, vaqueira não está sozinho Se quiser fazer amor, pode vir Pra queira atualizar, pra que não estar sozinho Vagueiro tem que ter duas paixões Pra levar pra cama outra pro seu caminhão Vagueiro tem que ter duas paixões Pra levar pra cama outra pro seu caminhão Ela disse, foi show, ela disse, foi show Bebendo e militando dois, dá pra fazer amor Ela disse, foi show, ela disse, foi show Bebendo e militando dois, dá pra fazer amor Hoje não Deixe para me deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão por abaixo Depois do que fiz E mesmo sem paixão eu peço Sua compaixão Hoje não Será que na minha boca Tô falando de bater a porta Hoje eu estou tendo Sentindo uma árvore morta E mesmo sem paixão eu peço Sua compaixão E eu igual pra você não vir Espere pelo menos eu dormir E mesmo sem paixão eu peço Sua compaixão Se você não quer que a maninha rei No pano do seu pau no pé da parede Só me passa a sonhar caindo Sou teu Se você não quer que a maninha rei Hoje não Se você não quer que a maninha rei Hoje eu estou tão por abaixo Se você não quer que a maninha rei E mesmo sem paixão eu peço Se você não quer que a maninha rei No pano do seu pau no pé da parede Só me passa a sonhar caindo Só me passa a sonhar caindo Se você não quer que a maninha rei E mesmo sem paixão eu peço Se você não quer que a maninha rei No pano do seu pau no pé da parede E mesmo sem paixão eu peço Sua compaixão Se você não quer que a maninha rei 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 Se inscreva no canal 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 Um dia O relógio A pessoa E foi aí que Se inscreva no canal Se inscreva no canal E foi aí Ela descobriu E você Eu só lamento E você Eu te amo E você E você E você E você Você pensa que não E você 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 E você